Em audiência com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentei uma pauta de alto potencial de geração de renda para o campo brasileiro. É a viabilização da atividade rural de conservação de floresta numa atividade econômica importantíssima para especialmente os produtores rurais. Isso é materializado no meu projeto de lei 7578, que é chamado de Patrimônio Verde, que eu apresentei ainda em 2017. Quando estava sendo discutido o Código Florestal aqui no Congresso Nacional, eu apresentei uma emenda definindo o crédito de carbono. E o mundo inteiro iria comprar o crédito de carbono do Brasil. Os países, especialmente os europeus, para criar uma barreira financeira, especialmente para os produtos brasileiros, pediram que era possível mensurar o crédito de carbono. Como ainda não há tecnologia adequada para isso, nós achamos a saída que é o meu projeto, onde vários agricultores ou um produtor rural, ali a parte que ele tem de reserva legal ou de floresta na sua propriedade, aquilo é transformado numa unidade de conservação e sustentabilidade, que é chamado de crédito floresta. Que já é aceito em bolsas internacionais de mercadoria, é aceito pelos agentes financeiros para garantir empréstimos. E aqui, num estudo nosso, nós temos aqui 14 bilhões de unidade de crédito de sustentabilidade no Brasil. E nós temos hoje, poderíamos ter uma disponibilidade de 5 bilhões destas unidades. Portanto, eu pedi ao ministro que isso é uma atividade econômica, não só de preservação, e com certeza a aprovação desse projeto vai valorizar especialmente os produtores raios brasileiros, que é um pagamento por prestação de serviços ambientais. Grande abraço e vamos juntos!